De qualidade. Perfeito, perfeito. Cara, eu vou começar falando sobre a apresentação que eu fiz de você aqui. Você é médico do Vitor Petrino, que acabou de lutar no UFC São Paulo. Performance absurda. Sim. Além da performance, o que mais me chama a atenção no Vitor é o tamanho daquele cara. Porra, bicho. O cara veio aqui uma vez, na entrevista do Cristiano Marcelo, facilmente pesa em off uns 110 quilos. 110, 113, vai a 115. Se deixar, vai a 120. Sério, cara? A gente segura, é. Eu seguro o Vitor. Eu falo, Vitor, segura também, não vai tanto, porque ele tem uma facilidade de ganho de massa muscular absurda. E ele gosta muito de fazer exercício de força, cara. O Vitor gosta de puxar. A gente até brinca, né? Outro dia, no consultório, ele brincou assim, falou, doutor, se não der certo aqui, ou futuramente... Eu sei que vai dar certo, né? Mas já deu certo, na época, lá atrás, né? Lá atrás, antes de entrar no UFC, antes de ter contêiner e tal. Ele brincava, ó, futuro é bodybuild. Caralho, o Vitor é muito grande. Ele brincava, muito grande. Brincadeira, mas ele é muito grande. Ele tem uma estrutura muito aquém ali da categoria dele. Muito além, na verdade. Muito além, na verdade. Sim, exatamente, muito além. O cara tem um frame de peso pesado, luta no meio pesado, que a tolerância da categoria é até 94 quilos. 94, aham. Como que um cara perde 20 quilos aí, saindo do off-season para um mês de luta? Sim. Como é que funciona a dieta desse cara? Como é que é o gasto calórico? Tem muito... Até para que a gente já antecipe para a galera aqui, eu vou dar o meu ponto, você me diz se faz sentido. Claro. Tem muito a ver com a genética, porque não é todo mundo que vai pesar 115 quilos e daqui a pouco vai bater 94, sem perda de performance, sem desgaste. Como é que funciona a lacre? É, funciona assim, né, Alexandre? Falando de MMA, na verdade, né? Jiu-jitsu, depois a gente pode até falar essa questão do corte de jiu-jitsu, que é diferente. É muito diferente. Muito diferente. Mas MMA depende muito da categoria do atleta e ser ponto um. Segundo, o gênero também influencia muito. Se é homem ou se é mulher, né? Tem diferença total na questão da píada. E quando eu falo inicialmente de categoria, porque quanto mais pesado é o atleta, geralmente mais facilidade esse atleta tem para fazer o corte de peso, né? Porque ele tem mais reserva para perder, né? Geralmente ele tem mais massa muscular e ele tem mais água, consequentemente, acumulada em reserva. E ele consegue ter um corte maior com mais facilidade. Então, por exemplo, um atleta da 9'3, ele consegue com 110 quilos, se você pegar um mês, tranquilamente ele consegue bater esse peso. A grande maioria deles. É, porque, na verdade, o que eu faço, aí é a minha parte, né? Se você conversar com os atletas no geral, cada um tem uma estratégia. Quando eles não têm acompanhamento. Isso a gente tem que entender também, tá? Tem atleta que vai gostar de desidratar muito e tem os atletas agora que eu acompanho, que é o meu trabalho que eu faço lá com o Cristiano e com toda a academia, que a gente, quando tem a data correta, a gente tem uma previsão do evento, isso é muito bom. É um atleta já contratado, ele sabe quando ele vai lutar. Então, se eu sei que eu vou lutar daqui a dois meses, ele vem no meu consultório, a gente faz avaliação de composição corporal, eu tenho ali toda a composição corporal dele, uma estimativa, e, em cima disso, eu vou trabalhar com cálculos. Então, o Vitor Petrino, por exemplo, o Vitor 113, 115, ele tem que bater 9'3, mas, se eu tenho dois meses, eu não preciso fazer nada absurdo, para ele ter um corte muito rápido, porque o gasto energético dele é muito alto. Qual é o índice metabólico basal do cara desse? Cara, o Vitor, no mínimo, o basal dele é 2.500 kcal, no mínimo. Só o basal. Só o basal, sem exercício, sem nada. Se você pensar que o basal dele, os 2.500, óbvio que isso é uma estimativa, por cálculos, mais os treinamentos que ele tem, um treino de MMA de manhã, mais dois treinos específicos, durante a tarde, noite, jiu-jitsu, maitai, mais uma preparação física, o Vitor tem um gasto de 5.000 kcal, sem sombra de dúvida. Cara, dia? Dia. Ou seja... Bizarro. É, exatamente. Você sabe quanto é o valor calórico da dieta dele para corte de peso? Ah! 3.500 calorias. Meu amigo, se eu comer 3.500 calorias num dia, eu fico do tamanho... Exatamente. ...daquela influência que se fala o nome da processo. Exatamente. Mas é isso que acontece. Então, assim, é um atleta específico, que tem uma composição corporal específica, muita massa muscular, com gasto basal muito elevado, e com um treinamento de MMA que tem um gasto energético absurdamente alto. 3.000 kcal dia de consumo? 3.500, o Vitor perde peso. Caralho! Ele perde peso porque ele fica em déficit de caloria, que é o que a gente precisa para perder peso. Então, assim, ele perde, chega a 102, 101... E o resto desidrata? Ele desidrata, mas ele consegue ter essa desidratação mais tranquilamente, porque, como eu falei, ele tem muita reserva, ele tem muita água ali para perder, de uma forma que não prejudique tanto ele. E ele se recupera muito bem. Mas é porque é o Vitor Petrino que tem aquela composição corporal e é dessa categoria, tá? Se você descer de categoria, for para a categoria muito mais difícil. E me diz o seguinte, é correto dizer que o cara que tem mais massa muscular vai perder peso muito mais facilmente do que o cara que tem mais gordura na sua composição corporal? É, se você pensar do ponto de vista de gasto energético basal, sim. E no desidratação também, digamos? Também, porque se ele tem mais músculo, ele acumula mais água, 70%, 80% do músculo é água. No músculo, você tem uma reserva de carboidrato que a gente chama de glicogênio. Para cada grama de glicogênio no músculo, você acumula 3,8, 4 gramas de água. Você tem uma reserva de glicogênio no corpo de 300 gramas na musculatura. Se for um cara muito grande, chegando a 400, aí você faz os cálculos, né? Então, assim, só ali você consegue perder muita quantidade de água. Então, eles têm uma facilidade maior para a desidratação, sim. Os acertos mais pesados. Então, posso dizer, Fausto, vulgarmente falando, que gordura é um peso... A gente precisa de gordura para viver. Com certeza, sem dúvida. Mas, qualquer coisa, além do necessário para viver, é peso desnecessário, se falando em gordura? Porque eu não sei quanto da composição corporal, a gente considera sadio... Sadio ou não, né? Ou não. Me fala sobre isso. É assim, Alexandre, a gente tem que pensar, cara. A gente vive em várias fases, né? São várias fases sobre a questão das gorduras e de outros substratos. E tem uma hora que é a gordurofobia, a carbofobia, e a gente fica... É verdade. Vamos falar disso. Então, assim, cara, a gente tem que pensar que a gordura é fundamental para o organismo humano por vários motivos, né? Motivos fisiológicos, motivos estruturais. Enfim, a gente precisa de gordura. Certo. Tanto que se você tiver deficiência, diminuição muito aumentada de gordura corporal, um percentual de gordura muito baixo, você pode começar a ter problemas, né? Então, por exemplo, o homem abaixo de 5%, ele já pode ter alteração na produção do espermatozoide, né? Ah, ele pode ficar infértil por falta de gordura? Pode ficar. Que loucura. Pode ficar, tá? A gente não pode... Todo mundo que estiver abaixo de 5%, vai ter? Não, não é isso. Mas, na literatura... Sim. Tem esse relato, tá? A mulher, com um percentual de gordura também muito baixo, ela também pode ter alteração no ciclo menstrual dela, né? Caramba. Abaixo de 8%, por exemplo, na maioria da literatura. Pode acontecer, mas tem algumas que não. Mas a gente vê nas atletas que sim. Hoje até é mais discutido que parece ser mais pela quantidade muito baixa de caloria ingerida, influenciando mais do que a questão da gordura na mulher, né? O déficit de caloria é muito intenso, né? Que pode trazer outros malefícios também. Mas, assim, a gente precisa da gordura, né? Então, por isso que a gente tem a gordura no corpo. No corpo humano, hoje, a gente tem o acúmulo da gordura basicamente, 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 em duas regiões, né? Uma é no tecido conjuntivo, subindo no tecido adiposo, né? Que a gente sente quando a gente pega. Essa gordura é uma gordura mais para reserva energética. Então, quando o corpo precisa de energia, ele vai utilizar muito essa gordura. Então, essa gordura está ali basicamente para isso. E existe uma outra região de acúmulo de gordura que é dentro da cavidade abdominal, principalmente, né? Que é chamada de gordura visceral. Essa gordura visceral, ela já não é simplesmente uma reserva energética. Ela é nociva, de fato. Exatamente. Ela é também uma reserva energética. Só que ela também é uma glândula endócrina. Ah, é? Exatamente. E ela produz, quando em excesso, algumas substâncias que podem trazer um malefício para a saúde humana. Daí o processo de inflamação relacionada à gordura. Certo. Então, você tem esse acúmulo de gordura visceral. Esse acúmulo de gordura visceral, você vai aumentando o volume desse tecido. Você tem que pensar que toda célula precisa de sangue, porque ela precisa que chegue oxigênio, nutrientes, hormônios. Só que essa célula vai crescendo tanto, Alexandre, que a vascularização ali presente passa a não dar conta daquele tamanho dela. E ela começa a sofrer um processo chamado hipóxia, que é a diminuição da quantidade de oxigênio. No seu sangue. Na célula de pós. Na célula de pós. Exatamente. E essa é a principal hipótese. E isso geraria um gatilho para um processo inflamatório. Caraca. Após a hipóxia. Por quê? Você tem um volume alto, você não tem tanto vaso, o organismo até faz um processo chamado angiogênese, mas que não dá conta ali e essa célula começa a sofrer. E esse processo seria o gatilho para o início da inflamação. Aí você tem as células imunológicas chegando, começa um processo inflamatório, aí você tem um tecido inflamado e produzindo uma substância que a gente chama de citocinas inflamatórias. Que aí são citocinas inflamatórias que têm ação hormonal, porque elas vão para a corrente sanguínea e, cara, o problema, elas vão agir em outros tecidos. Então, por exemplo, se o paciente tem um problema cardíaco, vai piorar o problema cardíaco. Se o paciente tem um problema pulmonar, uma DPOC, vai piorar a DPOC. Ou seja, a gordura visceral é um convite para a morte precoce. Exatamente. Ela tem... Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço! Abraço!